Cyberpunk 2077 chegou ao PC, ao Xbox One e ao PS4 depois de oito anos do seu primeiro anúncio. Ele tá custando a partir de R$199,00 e tem gerado muita polêmica pela sua má performance nos consoles. O seu lançamento aconteceu depois de três adiamentos ocorridos ainda em 2020, já que o jogo tava previsto para lançar inicialmente em abril e depois passou para setembro, mais tarde em novembro, até que somente em dezembro ele foi lançado. Além de precisar esperar o ano inteiro para jogar Cyberpunk, os usuários ainda tiveram que lidar com um probleminha a mais, os inúmeros bugs que vieram já no lançamento do jogo. O game apresentou uma péssima performance nas suas versões para console e acabou sendo retirado até mesmo da loja online do PS4. Para tentar resolver a situação, a desenvolvedora, a Sony e a Microsoft entraram numa decisão mútua de que todos os jogadores que se sentissem lesados pela versão adquirida poderiam solicitar reembolso. Em meio aos inúmeros problemas do game, um aspecto muito bacana de Cyberpunk 2077 é a possibilidade de customização do personagem principal, o V. Você pode modificar aspectos faciais, como a boca, os olhos e o nariz e até mesmo as genitálias do protagonista. Um destaque que vale menção é a quantidade de cabelos disponíveis, que é bem grande e agrada bastante. O Cyberpunk 2077 é um jogo de mundo aberto. Como vários outros títulos do gênero, ele conta com inúmeras atividades que os jogadores podem completar caso estiverem afim. A campanha principal não é muito longa, dura por volta de 20 horas. E é por causa disso que as missões paralelas são o grande charme do jogo, já que adicionam pelo menos mais 20 horas ao gameplay. Vale dizer também, são muito divertidas. A grande surpresa de Cyberpunk 2077 foi o anúncio de uma modalidade multiplayer, que por enquanto ainda está sem previsão de lançamento. O modo deve funcionar como uma versão standalone, ou seja, o jogador que não tiver adquirido o game original vai poder jogar o modo online independentemente. ainda não há muitas informações sobre a modalidade, mas acreditamos que ela provavelmente funcionará como GTA Online e Red Dead Online. E aí, você tá gostando de Cyberpunk 2077? Então fica ligado aqui no TecTudo pra não perder nenhuma novidade sobre o game mais polêmico do momento. experiment. E aí, você tá gostando de révligo uma oportunidade ver melhor disso tudo.